Ônibus lotados, calçadas irregulares e rampas íngremes. Esses são alguns dos problemas encontrados diariamente por deficientes físicos, como a estudante Agatha Benedito. Agatha relata que as maiores dificuldades são encontradas nas ruas. O centro da cidade é insuportável. Quando eu preciso ir para o centro, tem que ver exatamente aonde eu vou descer, conseguir ver no Google Maps a calçada, se vai ter guia rebaixada. A grande maioria só pensa na grande maioria. Utilizando cadeira de rodas há 10 anos, Agatha já observou um pequeno avanço na questão da acessibilidade. Até os lugares que eu frequento, que não tinham acessibilidade, eles já estão criando uma... Já estão criando uma... mudando o conceito, né? Porque eu acho que tem que pensar na coletividade, não na grande maioria. Acontece bastante. Deixar na guia rebaixada. E daí você tem que ficar pedindo licença para tirar o carro, para tirar a moto. Apesar das adversidades encontradas, ela nunca deixou de utilizar o transporte público, já que se considera uma pessoa independente. Eu sempre vou e nunca deixei de fazer nada porque eu era cadeira. Absolutamente nada. Após tantos anos de luta, o desejo é que agora sejam encontradas menos portas fechadas para a acessibilidade. Tchau. 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 Tchau.